Olá, senhores! Parece que vocês querem ser da máfia, não é mesmo? Opa! Temos pessoas aqui querendo fazer parte do nosso time da máfia. Aí vocês me perguntam, cadê o Aizro? E agora o Static aqui, né? O Aizro foi buscar mais armamento pra gente e logo, logo ele vai estar voltando, beleza, galera? Sejam muito bem-vindos ao nosso recrutamento para a máfia. Apenas cinco de vocês vai fazer parte do nosso time, não é mesmo, senhores? Isso mesmo. Olha o que eu tenho em minhas mãos. E aí, galera, querem poder usar uma dessa? É bem simples o que vocês precisam fazer pra poder usar uma dessas. Os cinco bandidos que mais roubarem hoje, que aparecerem naquele quadro de noob dos policiais, vão fazer parte da máfia junto com a gente, ok? Bora trabalhar, gente! Bora, bora, bora roubar! Estão esperando o quê? Vocês estão esperando o quê? Bora roubar, gente! Bora roubar a cidade! Vamos lá, hein, pessoal, que quer entrar na maca! Ah, bora se... Ei, tá cor... Oh, Doros, vamos, fio! Você vai correr de a pé? Dá uma carona pra ele. Alguém dá uma carona pro Doros aí? Ô, Alberto, dá uma carona pro Doros, coitado! Não, Vira, tá muito corretinho, deixa que ele se... Tem policial aqui, Dudu, atira nele! Atira, Dutô, atira! Volta, Static, vira, vira! Opa! Vem cá, vem cá! Atira, Dudu! Ai, tá quente, né? Ah, tá muito quente! Toma! Boa, Dudu! Vamos lá, então, né? Já que ele quer, então tá bom, né? Já que ele quer, então... Olha a alma dele subindo! Olha! Olha! E aí, Tito Correia, como tá o roubo? E aí, gente? Olha o carro do Static, virou o carro touro, Static. Carro touro? Que carro legal, hein? Tá doido pra roubar aí. E aí, o que nós vamos roubar? Bora roubar alguma coisa, Static. Roupa, Static, vai, vai! Ah, passou da rampa... Eita! É o carro mecânico, é o carro touro. Acosta aí. Eu já peguei, eu já tô preparado. Já tô roubando já aqui, ó, que coisa boa, hein? Bonito de viver. Beleza, hein? Oi, Static, deixa um pouquinho pra gente também, hein? E aí, Bad Cici, manda aí, mano, manda grana aí. Tem carro chegando aí, fica de olho, né? Olha só, olha só, volta aqui no lugar. É polícia? É polícia! Aí, roubei, galera, boa. Olha, amiguinhos, vem cá, amiguinhos! Senta o laço nele, não tem conversa, não. Morreu! Hehehe, boa, doido! Cara, tá demais! Depois dessa nova arremessa de armas que chegou na cidade, ficou muito bom pra gente, né? Muito mesmo, hein? Eu preciso de mais armas, vamos ali na loja, eu preciso pegar alguma coisa ali. Tem policial aqui, tem policial aqui! O parceiro morreu! Ai, mete bala, gente, mete bala! Olha aí, ele morreu. Tá louco? Atira, atira! Vem cá, amiguinho! Não adianta se esconder, não! Eu vou matar ele! Eu vou matar ele! Vem cá, amiguinhos! Vem cá, amiguinhos! Se os policialzinhos são muito ruins, a gente foge! Viu? Beleza, pai, beleza! Beleza, pai, beleza! Olha quanto bandido tá chegando aqui! Isso, pessoal, vamos ficar em time que daí eles não vão ter vez com a gente, não! A gangue do pão de queijo vai acabar com todo mundo! Aqui é a pão de queijo! Que gangue do pão de queijo o quê, mano? Aqui é a gangue do pão de batata! É verdade! Não, vocês tão me tirando! É verdade! A gente esqueceu, mas era pão de batata, né? Ô, Dudu, você viu meu clone aqui? Nossa, sério? Cadê ele? Oi, clone do meu pai! Pera aí! Só que o meu clone é mais feliz que eu, ó! Todo sorridente! Bonitinho ele, né? Ah, eu vou aproveitar que eu já tô por aqui, né? Alguém já roubou aqui? Ih, não tem grana! Você tá pobre, hein, Red Cici? Tá vendendo Game Pass até não poder mais e não tem dinheiro! Não faz isso, mano! Galera, a gente precisa roubar alguma coisa, Stati, que toca pra alguma loja, hein, mano? Bora, 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 bora! Olha o trem ali, ó! Será que a gente consegue pular no trem? Acho que a gente conseguiu! Vai, não consegue, consegue! Vou parar ali na frente, vou parar aqui na frente! Ai, mas tem muita polícia por aqui, cara! Pronto, pronto, pronto! Só para aí, só para aí! Ai, vamos, vamos! Sobe rápido! Sobe antes que os policiais peguem a gente! Ai, tô quase conseguindo! Ai, tá difícil subir nesse trem! Tem policial atirando! Eu não quero morrer, eu sou muito jovem! Dudu, vagão de trás, Dudu, vagão de trás tem! Não sei se eu sou muito jovem, só tenho uns 30 anos! Você é, Dudu? Tá me tirando? Eu consegui! Ai, não acredito que eu consegui, mano! Como que tá aí? Vocês conseguiram? Vamos roubar, consegui! Boa, galera! Isso aí, Tia! Ah, 4 mil na conta já, garantida, hein! Fica ligado aí, hein, que se aparecer policial, tem que sentar o laço! 4 mil, conta! A gangue tá indo bem, demais! Você é louco, tá muito bem essa gangue, hein! 4 mil não deu pra mim, não, quero mais! Eu vi um policial no trem, gente, eu vi um policial no trem! Olha só, ele tá aqui, ele tá aqui comigo! Ai, ele saiu, ele saiu! 1, 2, 3 e pula! 1, 2, 3 e pula! Nossa! Caralho! Já fica bom, não já, mas já! O crime comemora mais uma vez! Uhul! Chuva de bala! Eu tô comemorando, porque eu vou ser preso! Na verdade... Ei, como eu sei ser preso, olha onde você tá! Alguém vai ser morto, né? Policial! Não, 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 ninguém vai prender o Dudu, não! Olha só, dança o alto! Ai! Senta o laço, senta o laço nele! Olha só, da queim card, que eu te deixo vivo! Não, 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 Static, não, não! Dá queim card, que eu te deixo vivo! Não, 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 Static! Não, 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 não! Vai, 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 vai! Pronto, Static, soltei! Valeu, Viano, valeu, Viano! Vai, vai, dá tiro, mata o Daniel! Aê, pode sair! Vamos, 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 vamos! Pode sair, olha só, próxima vez eu te mato, hein! Cadê você, Dudu? Cadê você, Dudu? Eu não tenho o olho do policial aqui, viu? Eu também! Eu fui presa, eu fui presa, tem um bote do policial e voltado, Dudu! Que raiva! Eu também! Só porque tem maioria! Mano, olha isso, a gente tem só duas pessoas participando! Mentira, que só duas pessoas naquele monte são capazes! Só duas, cara, a polícia tá tomando conta da cidade! Gente, que isso, nós precisamos de mais pessoas no nosso time! Vamos acelerar, bora, Dudu? Vamos, 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 Biano! Nós precisamos de uma estratégia! Ai, boa, tá chovendo! Com chuva fica mais difícil eles enxergarem, porque tá escuro! Ai, eu tô com medo! E se o monstro do esgoto estiver aqui? Ai, que monstro do esgoto? Que monstro do esgoto? Ele existe, vocês não viram, né? Ei, Biano, Biano! Fala baixo, hein! Ai, eu caí! Levanta, Dudu! Vamos, cara! Ai, mas vocês, tá difícil mesmo! Eu tenho que buscar vocês, é isso? Ai, Biano, eu tô sem nitro, Biano! Dá licença, deixa eu dirigir isso daí! Calma, Biano, calma! Sério? Firo, cadê você? Tô aqui! Entra no carro, filho! Entra aí, aí! Boa, vamos lá, gente! A gente vai conseguir sair daqui! Acelera! Vamos, vamos, vamos! Ai, acabou meu nitro! Porro, Biano! Pera aí, deixa eu... Vou uma coisa aqui! Ai, acabou meu nitro! Vem na hora, mano! Você tá falando sério! Ah, deixa comigo! Você é louco! Um pior que o outro! O que você vai fazer, Dudu? Eu também não tenho nitro! 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 Tô com dinheiro no bolso! Tamo aqui fora te esperando! Traz esse carro pra nós aí, por favor, filho! Isso sim! Aê! Aê! Ah, tem polícia aí! A gente precisa se armar de novo! Acertei! Eita, eita, que manobra foi essa, Dudu? Pera aí que eu já sei o que eu vou fazer! Tronei o policial! Que isso? Ai, vamos, cara! Vamos sair daqui logo! Vocês querem sair? Então vamos! Eita! Que isso? Que isso? Eles estão voando! O que você tá fazendo? Vocês querem arma? Vocês querem arma? Então vamos pegar arma! Eita! Vocês não querem arma? Então vamos! Que isso, Dudu? Vamos fazer umas manobras muito loucas, hein, cara! Onde você aprendeu a fazer isso? Vamos, gente! Arminha pra gente! Aê, ele! Bora se armar, galera! Vamos lá! Pega rápido! Eita, essa bazuquinha aqui! Delícia! Vai se que alguém vem aqui! Eita, eita! Eita, eita, nós! Ei, não, não! O policial é aqui, mano! Não tá prendendo todo mundo! Não, não, não! Não, não, não! Vai fora, parceiro! Não podemos permitir isso! Vai fora, parceiro! Ai, santa um laço nele! Mete bala nele! Ai! Ei, você também! Cadê o Biano? Nossa, gente, cadê ele? Cadê o Biano? Ai, meu Deus, ele ficou lá atrás do Biano! Pai! Biano! Papai! Ele não tá aqui, não! Ele não tava aqui na loja de arro? Ele tava! Ué! Ah, vamos aí! Du, vai de fora! Oh, Dudu, na frente! Dudu, na frente! Na frente! Tá bom, tá bom! Boa, Dudu! Vamos matar todo mundo! Vai, vai! O que foi que aconteceu? O que que aconteceu, Biano? Ah, eu fui preso de novo, mano! Ah, meu Deus! 0, 90... Você tá ficando louco? Tá doidão, né? Nós conseguimos recrutar duas pessoas pro time da máfia! Muito bom, hein? Essas duas pessoas são o Doros e o Tesla! Bora levar pra eles o presentinho pra eles? Bora pra nossa base! Caraca, galera! Quanto que nós roubamos hoje, hein? Mas é muito easy escapar dessa cadeia! Aqui, aqui, Biano! Aqui, aqui, Biano! Tô carregando! Ah, mano! Você tá de brincadeira comigo que vocês conseguiram card! Ah, isso sim, mano! Bora pra nossa base! Vai lá, vou abrir aqui! Aí nós ficamos playboy, né? De SWAT com card! Ah, na próxima a gente vai estar 100%, hein? Nossa, nem falho! A pergunta que eu tenho é, galera... Quem que vai vir pro nosso próximo recrutamento pra máfia? Cadê? Você caiu? Eita! Alguém escondiu vocês, perguntei! Eu caí! Socorro! Pera aí, que eu já sei o que eu tô fazendo! Muito bem, senhor Doros e senhor Tesla! Os dois novos integrantes da nossa máfia! Eu quero ver vocês vestidos igual a gente! Dudu, vamos agilizar aí o pagamento deles? Pronto, senhores! Estão recompensados! Podem ir lá e se vestir, fiquem à vontade! Sejam muito bem-vindos ao time da máfia! Aos demais, boa sorte da próxima vez, tá? Eu quero ver vocês de preto, bem bonitinhos! Vamos lá? É igual a gente! Aí sim! Boa, senhor Doros e senhor Tesla! Muito bem, hein? Bem-vindos à máfia! Os senhores agora fazem parte do nosso time... Eu só não tô gostando desse nome azul do Tesla aqui, galera! Será que ele virou polícia? Você virou polícia? Você virou polícia, Tesla? Não, pessoal, não, pessoal! Mete bala, galera! Mete bala, galera! Polícia aqui não, rapaz! Você tá louco! Vamos morrer! Não, não, não! Na próxima... Olha aqui, os policiais chegaram! Não, não, policial aqui não! Morre tudo! Na próxima encarnação, você volta como máfia, hein, Tesla! Como bandido! Não volta com polícia não, rapaz! Tá doido? Ah, bora se... Ei, tá cor... Oh, Doros! Vamos, filho! Não vai correr de a pé! Dá uma carona pra ele! Alguém dá uma carona pro Doros aí! Roberto, não mata mal pro Doros, coitado! Não, Bianca, tá muito bom! Deixa que ele tenha gostado! Sabe por que ele é tão gordo? Porque ele come muito dorito! Meu... Tchau, 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 tchau!